Olá, estudantes da primeira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Felipe, nosso intérprete. Bem-vindo, Felipe. Tudo bem? Vamos conversar com vocês sobre gestão do tempo, técnicas de estudos. Pessoal, são assuntos importantes. Nós precisamos desenvolver essa competência de ter rotina de estudo, sermos alunos de alto desempenho e também a gestão do tempo, porque para que a gente consiga se dedicar à escola, fazer a revisão dos conteúdos, e nós sabemos, é claro, que a vida não é só escola. Nós temos outras obrigações, nós temos outros tipos de relações, relações sociais, culturais com a nossa família. Muitos de vocês já desempenham atividades de trabalho, né? Começam, ajudam a família em casa, ajudam em algum comércio que a família possa ter, enfim. Mas nós precisamos priorizar algumas tarefas e o estudo deve ser priorizado, ter técnicas de estudos para que o nosso rendimento em sala de aula, ele melhore, né? Seja um desempenho cada vez maior e também, aliado a isso, fazer uma gestão eficiente do nosso tempo, para que a gente consiga, né? Durante todo esse processo, ter aí as nossas, os nossos momentos de lazer, os nossos momentos com a família, os nossos momentos de descanso, né? Então, tudo isso pode ser feito no seu dia a dia, aliado aí a uma gestão de tempo eficiente. Qual o objetivo da nossa aula, né? Técnicas de monitoramento para a organização da rotina de estudos. Então, conhecer técnicas de monitoramento para que a gente possa acompanhar a nossa rotina. Saber se aquilo que nós estamos fazendo estamos atingindo o resultado adequado. Também não adianta, né? A gente fazer uma rotina e, de repente, não parar para fazer um processo de avaliação, de autoconhecimento, de autoavaliação e saber se todo aquele nosso esforço, dedicação, ele está sendo conduzido para um final de sucesso, processo para uma rotina de sucesso. Então, é importante que a gente também entenda esse processo de autoavaliação, né? E a rotina de estudo, pessoal, organizar uma rotina de estudo não é uma tarefa fácil, né? Nós sabemos disso. Eu organizo a minha rotina de estudo, ainda sou um estudante, né? Nunca deixei de ser um estudante, a minha rotina de trabalho. Então, pessoal, nós sabemos que não é fácil, não é mesmo? A dedicação aos estudos deve ser uma prioridade na vida dos estudantes. Deve ser ali, colocado entre as prioridades da sua vida, essa dedicação aos estudos. O teu sucesso, pessoal, depende de você. Você é protagonista desse processo de estudos. Nós, professores, somos mediadores. Nós tentamos instrumentalizar esse processo no qual você é o principal personagem. A educação, ela é o caminho para uma ascensão profissional e pessoal, né? Se ganha mais com mais anos de estudos. Quanto mais você estuda, maior vai ser o seu salário, maior vai ser a sua competência, um profissional de sucesso, respeitado e reconhecido pelo mercado de trabalho. Ser protagonista dos seus estudos é o caminho que deve ser trilhado, pautado na ética, no respeito, na ordem, na organização. Nós conseguimos desenvolver essas competências e habilidades socioemocionais, relacionais, para o nosso dia a dia. Toda a rotina de estudos visa a realização de um objetivo, pessoal. Se você está no início da caminhada do seu ensino médio, que vai ser de três anos, você não pode deixar para estudar para o Enem, para o vestibular, somente no terceiro ano do ensino médio, somente quando a prova estiver se aproximando. Estudar, planejar uma rotina de estudo vai contribuir para esse seu objetivo. Então, desde já, você começa a desenvolver a sua rotina, a sua gestão do tempo e identificar quais são as suas prioridades, quais são as matérias em que você tem um desempenho melhor, quais as matérias que você precisa melhorar o seu desempenho e começar a planejar, a estudar, a ter uma rotina adequada para atingir o seu objetivo. E ela precisa ser acompanhada e verificada em seus resultados. É como nós já conversamos. Você tem uma rotina de estudo, uma dedicação. É importante que em alguns momentos você faça avaliações formais, simulados, faça vestibulares de outros, vestibulares passados para testar os seus conhecimentos. Analise os seus resultados, né? Consiga perceber, olha, no mês passado, né? Eu fui razoável, esse mês eu fui um pouco melhor, né? Em 80% das disciplinas, mas tivemos duas disciplinas que o meu desempenho caiu. Então, é necessário que eu me dedique um pouco mais a essas disciplinas. Vou criar estratégias. Nós aprendemos de múltiplas formas, né? Então, algumas pessoas aprendem assistindo vídeos, assistindo vídeo-aulas, outras, né? Ouvindo o professor em sala de aula, tirando dúvida. Algumas ali são desafiadas, né? A romper os seus limites e aprendem, né? E se dedicam a isso. Então, é necessário ter essa rotina de estudos, essa organização. Estabeleça os seus horários. Isso é muito importante, pessoal. Que você estabeleça os seus horários, né? Você tem ali uma rotina, se inicia às sete da manhã com o início da sua as aulas, por exemplo, ela se estende até um determinado período. Então, é importante que você estabeleça os horários. É uma das medidas mais importantes para que a rotina seja efetiva. Estabeleceu o seu horário, você precisa cumprir o seu horário, né? Se cada dia tiver um horário diferente, a rotina não se consolida. Ai, na segunda eu estudo às duas da tarde, ai, na terça eu quero estudar só às cinco horas, não. Nós precisamos condicionar o nosso corpo e a nossa mente para os horários. Então, a tua parte biológica vai entendendo que, ah, você chegou da escola, né? Ah, você almoçou, você fez ali uma pausa para descanso. Às duas horas da tarde, o teu corpo já entende que você vai se dedicar aos estudos, né? O teu metabolismo já vai reconhecer esse momento de estudos. Então, defina o teu horário. E não é a definição do seu horário só para os estudos, é da tua rotina, é a tua organização, é o teu relacional que precisa ser desenvolvido nesse sentido. Então, você sabe que de segunda a sexta, por exemplo, das duas às cinco da tarde, é o teu momento de revisão, é o teu momento de aprofundamento de estudos, é o teu momento que você se dedica para aprender um novo idioma. Ah, terminou às cinco da tarde, então os compromissos que você precisa assumir, que você precisa marcar, você sabe que é a partir das cinco da tarde. Você vai terminar os seus estudos, vai fazer uma pausa de meia hora e aí você volta às cinco e meia. Ah, então eu tenho um compromisso, eu marco de jogar futebol às segundas-feiras. Ah, às quartas-feiras é o dia que eu geralmente faço uma atividade cultural, vou ao cinema, vejo se tem uma peça de teatro, alguma discussão, uma live passando pela internet. Ah, na sexta-feira é o meu momento de descanso, termino a minha rotina cinco horas e é o momento que eu tenho livre descanso, o ócio produtivo. Então, é necessário que você tenha uma rotina e estabeleça os seus horários. Então, uma dica importante é você montar um painel com os horários, né? E aqui eu coloquei para que a criança consiga visualizar e se organizar, mas para que o aluno, os estudantes, para que nós conseguimos visualizar e conseguimos nos organizar. Então, eu, por exemplo, tenho um painel com os dias da semana separado por período, manhã, tarde e noite. Então, quando chega um novo compromisso, um convite, né? Ou assumir alguma coisa, eu olho para o meu painel, né? A gente entende de forma visual muitos desses aspectos. Ah, então se uma escola me liga, professor Paulo, né? Nós queríamos uma palestra, né? Que você viesse conversar com os nossos alunos sobre gestão de tempo. E daí eu digo, ah, qual dia? Ah, na quarta-feira, tarde. Eu olho para a minha organização e, opa, quarta-feira, tarde, eu não posso, é o dia que eu tenho aula na universidade, né? É o dia que eu vou estudar. Então, na quarta-feira não dá para atender a escola. Olha, eu tenho na minha rotina, eu sempre deixo as quintas-feiras livres para atender as palestras, as conversas, as lives, né? Uma orientação que é preciso ser feita. Então, é esse dia que eu tenho disponível. Essa é uma rotina, pessoal, essa organização, o estabelecimento de horários. E assim a gente consegue, né, adequar a nossa rotina, o nosso horário às múltiplas tarefas, às múltiplas responsabilidades que todos nós temos. Então, como professor que eu sou, como estudante que eu sou, as relações da minha família. Então, tudo isso a gente consegue planejar e saber, considerar os horários que a gente gasta para se deslocar de um lugar ao outro. Você conhece o trânsito da sua cidade, se você vai de carro, de ônibus, né? De van para o colégio, se os seus pais levam. Então, é importante o estabelecimento desse horário que você planifique nesse painel. Além dos horários, monte um calendário, pessoal, com definição dos conteúdos que você vai estudar por período, né? E aí você consegue visualizar. Então, né, as segundas-feiras você estuda duas matérias, as terças-feiras você estuda uma. Ah, na quarta-feira, professor, eu tenho aula de inglês, eu tenho aula de instrumento musical, é a minha prática esportiva. Coloque isso na tua rotina. Planifique, planeje a sua rotina. Pessoal, aqui uma dica importante, hein? Evite a procrastinação. Isso é um problemão e a gente precisa enfrentar esse problema, né? O procrastinar. Mas, professor Paulo, o que é procrastinar? Olha só, ação ou efeito de procrastinar, de adiar ou deixar para depois, para outro momento, delongar. Olha só, pessoal, você tem uma tarefa para fazer, você tem um seminário para organizar, você tem que estudar para a prova de inglês. Aí você fala, ah, mas a prova é só depois de amanhã, não vou estudar hoje não, vou estudar amanhã. Ah, chega amanhã, tenho imprevisto, uma tarefa urgente, você não estudou. Ah, não, a hora que eu chegar em casa à noite, eu estudo. Ah, chegou em casa à noite, está cansado, um pouco indisposto, chegou uma visita na sua casa e você acabou não estudando. Então, se você tem uma rotina de horário, você tem um tempo dedicado para essa tarefa, evite a procrastinação, pessoal. Se habitue, condicione o teu corpo e a tua mente aos horários que você vai estabelecer, respeitando os seus limites físicos, os seus limites psicológicos, né? Ah, eu sei que eu não gosto muito de acordar cedo. Então, vai marcar a tua rotina de estudo para se iniciar às seis e meia, sete horas da manhã, que você sabe que você vai ter um pouco de dificuldade em acordar cedo. Ah, eu vou marcar para uma hora da tarde. Mas você sabe que você chega meio-dia do colégio, meio-dia e meia, vai almoçar, então não dá para começar uma hora da tarde. Respeite os teus horários, respeite o limite do seu corpo e lembre-se, evite a procrastinação, beleza? E agora a gente tem uma atividade, olha só. Explique o motivo de estabelecer uma rotina com horários de estudo. Por que nós precisamos estabelecer uma rotina com horários de estudo? Respondo a atividade, a gente já faz a correção. E agora a gente tem uma rotina com horários de estudo. E agora a gente tem uma rotina com horário. Pessoal, vamos corrigir, né? Explique o motivo, a importância de se estabelecer uma rotina com horários de estudo. Olha só, montar os horários de estudo vai favorecer a sua aprendizagem, uma vez que nos habituamos a estudar naquele mesmo horário, condicionando nosso corpo e mente para o momento de aprendizagem. Além de criar uma rotina que deve ser seguida, pessoal. Nós precisamos respeitar a nossa rotina. E olha só, cronobiologia. cronobiologia, você já ouviu essa palavra, né? Crono, relacionado ao tempo, bio, a vida, logia, estudo. Então, algo ali como estudo do tempo, da vida, não é? Cronobiologia é, portanto, uma ciência que estuda o ritmo e a periodicidade do funcionamento químico e biológico dos seres vivos. Então, ela entende, ela se dedica a estudar esses períodos, né? Do funcionamento químico e biológico. Então, quantas horas de sono são necessárias para uma pessoa? E essas horas vão variar de idade a idade. As crianças, por exemplo, precisam de mais horas de sono. Vai entender o seu metabolismo, as suas fases do crescimento, né? Dentro da área, há um conceito muito importante, né? Chamado de ciclo circadiano. Ciclo ou ritmo circadiano. Ele se refere à maneira como o corpo humano se adapta às variações do período dos dias, né? Para realizar as suas funções. Conheça o seu ritmo e estabeleça o melhor horário para estudar. Então, é isso que se dedica, né? Uma das áreas da cronobiologia é entender esse ciclo circadiano. Por exemplo, eu vou dizer sobre eu, sobre o professor Paulo, sobre mim. Eu trabalho muito bem de manhã, né? Eu acordo cedo, muito bem, muito disposto, né? E cedo, cinco e meia, seis horas da manhã, é o meu melhor momento de trabalhar. Após o almoço, eu tenho um pouco de sono. Então, eu não marco tarefas que demandam uma concentração para logo depois do almoço, né? E ali no fim da noite, né? Também é o momento em que eu tenho uma dedicação um pouco maior. Acredito, né? Que eu esteja mais agitado, então eu consigo trabalhar em coisas mais rápidas ali. Então, isso é conhecer o meu ciclo, é conhecer o meu ritmo circadiano. As tarefas que demandam maior concentração, que exigem uma maior dedicação, eu procuro marcá-las para o período da manhã. Para o período da tarde, eu marco tarefas que não tenham tanta dedicação ou alguma atividade esportiva para aumentar o meu ritmo, né? Liberar a adrenalina. Então, eu costumo ir para a academia ali no início da tarde, porque é quando eu estou mais sonolento. À noite, né? Acredito que minha adrenalina também esteja alta e eu produzo, né? Faço as coisas agitadas ali, enfim. Quando vai se aproximando da hora de dormir, meu corpo parece que vai relaxando, começa a me dar sono. Então, é conhecer o seu ciclo circadiano, conhecer o seu ritmo, pessoal. Professora, a minha disposição é maior à tarde, a minha concentração é maior à tarde. Então, é o momento em que você vai marcar as tarefas que demandam maior concentração. A importância do sono, pessoal, nós precisamos descansar, repousar, descansar fisicamente e repousar biologicamente, né? Durante os estados mais profundos do sono, o corpo humano libera uma série de hormônios que renovam as células e fixam o seu aprendizagem do dia a dia. Então, a importância de dormir, de ter um hábito de dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, porque o seu corpo vai se habituando com isso, não é? Olha só, dormir mal pode ser responsável por desregular todo o seu fluxo corporal, né? Tornando mais difícil ter disposição ao longo, né? Da manhã e da tarde. Ai, um dia eu durmo às 11 da noite. Ah, mas outro dia eu fui dormir, já era uma hora da manhã. Ai, claro que se você for dormir uma hora da manhã, para quem tem que acordar no outro dia para trabalhar e estudar cedo, você vai acordar um pouco mais indisposto, não é mesmo? E olha ali, procure dormir e acordar sempre no mesmo horário. Isso melhora o seu metabolismo, né? O teu corpo, essa máquina, né? Ela vai, então, entender. Ah, eu durmo ali por volta das 11 horas, quando vai dando 10, 10 e meia, eu percebo a sonolência, já quero, né, me deitar, e daí no outro dia eu acordo no mesmo horário, né? Claro, uma alimentação leve antes de dormir, né? Evite tomar bebidas como o café, né? Que tira um pouco o sono na hora de dormir. Então, você vai criando os seus hábitos. E agora a gente faz uma atividade, olha só, explique o que é cronobiologia e qual a importância do sono para a aprendizagem. E a gente já corrige a nossa atividade. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.